Camisa de tines 20 reais Bermuda 20 Um abraço para o Gleiber Maganha Maria Helena Zanerato Moritarnabia, interior de São Paulo Região Noroeste, se não me engano Um abraço para Nilson Para o Marco Sempre ligadinho No zilho com a gente Você falou a verdade mesmo Tênis 60 69 99 60 Lindo os tênis Top de tênis Maravilha Maravilha Um abraço para o João Rubem João Rubem Um abraço para a Lindora Fernandes Um abraço para o Valdir Ribeiro Um abraço para o Valdir Ribeiro Que é toalhas 20 reais 25 Vou até na frente que eu já volto Um abraço para o Brás Félix Claudiana Edi Márcio Lindo o Samir Grifo Vai dar uma parada aqui O cinto aqui na cintura Esse laço é muito lindo também Pessoal, aproveita e vem aqui Aqui é a ala dos vestidos Fala o nome do canal E se bom que favorece o canal também Show Bermuda Bermuda 40 reais Baratinho, Bermuda 40 pilas Ralador 15 reais 20 Essas garrafas são muito boas Ganhei uma dessas Parecia com isso aqui 40 reais kit Pessoal, lembrando Vocês tem uma banca, né? A ala B, né? Sim Em frente aqui, ó Bem lá em frente, ó Bem aqui em frente, ó Em frente na ala As que a ala B passa em frente Do outro lado a ala B As panelas Tudo é alumínio, né? Tudo é só alumínio Géssica, panelas Só essas aqui Que é o alumínio mais reforçado E as que é antiaderente Ah, é? É antiaderente, né? Qual que é? A tampa de vidro é ela? A tampa de vidro é essa aqui Ah, essa aí Ela é alumínio A tampa de vidro é antiaderente E também tem a tampa de vidro Ah, é? Quanto tá a valor dela? Ela é 320 Ah, 320? Ela é antiaderente por dentro E por fora Ah, sim Ela é bem pesada Ah, sim Ela é bonita Ela é desenhada por dentro Com licença Ela é desenhada por fora também Ah, sim 320? 320 Bonito Tem zap da loja? Tem Você quer falar? Um cartãozinho Bonito Bom, vocês vêm aqui Vocês passam na loja Que fala que vocês vêm No canal aqui Então que fortalece o canal também Ah, sim Aqui é a rede sociais O WhatsApp Ah, pessoal Só pra pausar o vídeo Vocês vão pegar o WhatsApp Aqui é a Jéssica Panelas E a panela de pressão Quanto tá? A pressão é 85 a 4,5 75 a 2,5 Aí tem a de 7 litros Que ela sai 130 E a de 10 litros Que sai 70 Ah, sim Obrigado pela atenção Desculpa E só pra fechar Conta esse aqui Esse é 95 Olha o que chegou Pelo canal Cia Plus Tem esses filtros Aqui também Jogo de faca Ó Bonita essa faca aqui Verde, rosa Essa daqui também Garrafa 55 Térmica de 1 litro Tem esse panelão grande Também 20 litros Grande Aqui é o tapoarzinho Esse tapoarzinho também O leio do tapoar Tem esse outro aqui Aqui, aquelas marmitas É o jogo, né? Legal Legal Ótos produtos Vocês vêm Passa na loja Bem em frente Ó Jéssica Panelas Legal Bem em frente Pessoal, vou encerrar esse vídeo Gente, por aqui Se perguntou Chego até aqui Curta Comenta Se inscreva E um abraço Para Lendaura Fernandes E para o Nilson E o Newton Aparecido com a vigia E a loja indesa Bem de frente Aqui, ó Na Alabi Show